Bom, nós sabemos que os dois vírus, eles compartilham da mesma via de infecção. Então, por isso, eles aparecem em muitos casos associados, muitas vezes. A única coisa, no entanto, é que a taxa de co-infecção em muitas áreas geográficas se diferem, como a gente vê aqui no mapa. Em relação à terapia antirretroviral, muitos guidelines apontam que os pacientes com hepatite B e HIV devem iniciar a terapia antirretroviral. Então, todos os pacientes co-infectados devem iniciar a terapia, incluindo o tenofovir ou o tenofovir e lamivudina. A justificativa desse projeto é por conta da escassez de dados brasileiros em relação à influência da TARVI na carga viral plasmática do VHB em indivíduos co-infectados. Os objetivos desse trabalho é estimular a frequência de detecção plasmática do DNA viral entre os indivíduos com infecção crônica pelo VHB, co-infectados com HIV em uso de TARVI, verificar a associação entre a viremia do VHB e características sociodemográficas de exposição à TARVI e clínico-laboratoriais relacionados à infecção pelo HIV e pelo VHB. E pesquisar ainda a presença de possíveis mutações do VHB com feridores de resistência medicamentosa pacientes virêmicos para essa infecção. Então, qual foi o método utilizado? Esse trabalho foi realizado no Serviço de Extensão e Atendimento de Pacientes Vivendo com HIV AIDS do Hospital das Clínicas, localizado em Pinheiros. E foi um estudo transversal, onde nós realizamos, num período de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, incluindo pacientes que tivessem o diagnóstico de HIV e infecção pelo vírus de hepatite B com a GHBS por mais de seis meses e que estivessem em uso de terapia antirretroviral prescrita há pelo menos seis meses. E não tivemos critérios de exclusão. A coleta de dados nós fizemos através de uma entrevista e análise de prontuários. Os dados laboratoriais foram coletados através da Divisão de Laboratório Central e do IMT, do Laboratório de Gastroenterologia, que está bem representado. E o estadiamento de doença hepática, o fibro-scan, foi realizado em clínicas especializadas. Em relação à análise dos dados, nós fizemos uma análise descritiva e uma comparação entre os grupos virêmicos e não virêmicos, utilizando os testes apropriados. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital. Em relação aos resultados, nesse período, foram assistidos 2.946 pacientes e, dentre estes, nós tivemos elegíveis 83 desses, sendo uma prevalência, então, de co-infecção de 2,8%. E dentro desses 83 elegíveis, nós tivemos uma perda por óbito, transferência de serviço. Então, o grupo de estudo nosso ficou em 53 sujeitos. Desses 56 sujeitos, perdão, vivendo com HIV e com infecção com hepatite B, as características sociodemográficas, nós tivemos a maior proporção dos homens, 96%. Nós tivemos mais de 60% com idade superior a 50 anos, a maioria era da cor branca. Mais de 60% tinham mais de 11 anos de estudo e tinham o IMC maior, peso normal, 64% deles. Isso aqui reflete muito as características da população assistida no CEAP, como já foi apresentado em diversos outros projetos. Em relação à distribuição da categoria de exposição, nós tivemos 90% em relação à exposição sexual, sendo maior predominante entre os homens que fazem sexo com homens, o que reflete aí a tendência da infecção mundial. E em relação ao tempo de infecção, que isso aqui é um dado importante, que nós encontramos nos nossos pacientes, é o que o tempo mediano de diagnóstico de infecção pelo HIV foi de 18 anos, sendo que 77%, ou seja, a maioria deles, tinham mais de 15 anos de acompanhamento. E o tempo mediano de diagnóstico da infecção pela hepatite B era em torno de 15 anos, sendo que 55% deles tinham um tempo menor do que 15 anos. Em relação à viremia, então, em relação ao vírus da hepatite B encontrado, dentre esses 56 pacientes, nós encontramos em 16 deles, ou seja, 28,6%, e entre esses 16, 12 pacientes apresentavam uma viremia abaixo de 900 unidades internacionais por ml. Entre esses 12 pacientes, então, nós não conseguimos fazer o sequenciamento que impossibilitou da gente avaliar a mutação, que nós vamos ver posteriormente. Em relação às variáveis categóricas, o que apresentaram diferenças significantes entre os viremicos, nós encontramos relação entre a escolaridade, ou seja, aqueles que apresentavam menor grau de escolaridade apresentavam viremia, aqueles que apresentavam antecedente de doença definidora de AIDS, e aqueles, é claro, que apresentavam a GHB reagente. Entre os não viremicos, os que apresentavam última contagem de linfócito TCD4 maior de 500 e que apresentavam anti-HB reagente, eram considerados fatores de proteção. Em comparação às variáveis numéricas, só foi encontrada, na verdade, uma diferença significante matemática em relação ao INR. Matemática por quê? Quando a gente compara, é muito insignificante essa diferença em relação à avaliação clínica. Então, eu acho que clinicamente não dá para a gente levar em consideração isso. Em relação à descrição da carga viral e as mutações, nós só conseguimos fazer essa avaliação em quatro pacientes, e dentre esses quatro pacientes, nós descobrimos uma prevalência de sub-tipo A1, de genótipo A1, e essas mutações que apresentaram, são conferidoras de resistência, apareceu na lamivudina, e apareceu parcialmente no entecavir. Então, as conclusões. Nós tivemos, sim, uma frequência elevada de viremia pelo vírus de hepatite B, apesar do longo tempo de tratamento com antirretroviral, sendo, então, que nós tivemos um tempo médio de uso de tenofovir de 10 anos e de lamivudina de 18 anos. A viremia do vírus de hepatite B foi associada a menor escolaridade, a imunodeficiência grave e a outros marcadores de replicação do vírus de hepatite B. Então, aqui eu deixo uma pergunta, que é a falha de adesão à terapia antirretroviral influencia nisso? Obrigada. E se vocês tiverem perguntas, eu deixo aí o contato do autor do projeto, o doutor Leonardo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.